E aí galera, tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom? Comigo tá ótimo! Vamos para mais uma receita aqui no canal e quem não é inscrito já vai se inscrevendo, deixando seu like Compartilha com seus amigos, com a galera, com a mãe, com a avó, com o tio, com todo mundo Quem diria né gente, eu fazendo receita, logo eu que não gostava de cozinha, mas enfim, a gente acabou e né, fazer o que? Hoje eu vou fazer uma receita para vocês que é almôndegas de soja, porém você pode fazer de carne também Mas como eu não como, eu vou fazer de carne de soja E bora lá para os ingredientes Carne de soja já hidratada, deixei ela de molho com limão Depois eu coloquei ela na peneira, tirei toda a água dela Agora eu estou adicionando dois ovos Aí coloquei esses dois ovos para começar a mexer Você mexe bem até eles se misturarem junto com a massa Agora temos que adicionar a farinha de trigo Depende muito da quantidade de carne de soja que você colocar Se você colocar muita, aí ela vai demorar, nem a liga Porque o que dá liga mesmo é a farinha de trigo Então aí eu coloquei mais ou menos uma xícara E depois, mais na frente, eu vou adicionar mais Porque ela ficou molinha Porque eu não tirei toda a água dela Era para eu ter colocado ela também Ou em um guardanapo Ou em um pano de prato A soja E apertado bem até sair toda a água Como eu não fiz isso, ela ficou molhadinha Daí demorou um pouco para ganhar liga Agora eu estou adicionando os temperos Que eu bati no liquidificador Eu bati o alho, a cebola e um pouquinho de pimentão Eu bati uma cebola da pequena Três dentes de alho Três cabeças não, três dentes Agora eu vou colocar uma colher de sopa Na verdade, é mais ou menos meia colher de sopa de sal Vou colocar também colorau Para dar uma corzinha Um sazon de carne Que é para dar um gostinho Um temperinho E também uma corzinha Já que ele é vermelhinho Vamos misturar tudo Todos os ingredientes junto com a carne de soja Eu estava percebendo que minha massa Não estava ficando bem firme Sabe? Para fazer as bolinhas Então eu decidi colocar mais farinha de trigo Vou adicionar mais um pouco O total que deu uma xícara, tá? Eu ainda coloquei pouco Tem gente que coloca duas xícaras Três xícaras Mas eu acho que é farinha de trigo demais Então eu vou amassar bem Vou mexer bem Até conseguir ficar na consistência Conseguir para fazer bolinhas Com que a massa ficasse bem resistente Agora eu estou fazendo bolinhas Para poder fritá-las Fiz até bastante Olha como ficaram bonitas Sendo que sobrou bastante massa Agora eu vou ter que reservar elas Caso eu queira utilizar depois Para alguma outra receita Gente, olha como estão ficando lindas Meu Deus Para o molho Eu vou dourar o alho Quando ele estiver douradinho Eu vou adicionar a pomarola Você pode adicionar o tempero que você quiser Logo depois que adicionar a pomarola Aí eu coloquei só a pomarola E o alho mesmo Que eu temperei bem temperadinho A carne de soja Daí eu não quis colocar mais nada Mas você pode colocar Sazon, orégano Orégano Tudo que você quiser Agora como o molhinho já ferveu Eu vou colocar Eu vou colocar todas as almônicas E vou deixar ferver um pouquinho Só para pegar o gostinho do molho Gente do céu Olha isso Que delícia Agora chegou a esperada hora A hora de provar Eu fiz um macarrãozinho também Coloquei uma farofinha aqui Como todo nordestino tem que ter, né gente? Gente, chegou agora a hora de provar Olha como ficou bonita Gente, está muito bonita Eu fiz um macarrãozinho também E coloquei uma farofinha Porque todo nordestino tem que ter Uma farofinha no prato, né? Então Vamos lá provar Gente, como sempre Minha carne de soja Não é porque eu que faço não Mas ó Fica muito boa, viu? Meu Deus do céu Olha como ficou bonita Com farofinha Reproduzam em casa E deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram Se vocês querem mais receita E do que vocês quiserem que eu faça Eu faço para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu gostei E se inscrever no canal Quem não é inscrito Para acompanhar todos os vídeos E ficar por dentro de tudo Me siga lá no Instagram Que eu vou deixar passando aqui na tela E tchau! 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 Tchau!